Agora chegou o momento, vamos para o Hardpoint! Arsenal chegando pra gente, Joy! Cinco pontos muito definidos, então a gente vai entender as rotações. Pelo jeito o controle vai começar dentro do mapa. O relógio está finalizando, seis segundos para a restante começar. E vamos ver a Galoris trazendo a emoção dentro de Arsenal! Chegou a hora, vem comigo! Vem comigo quem que vai dar o momento! É a Galoris na tela contra a Star Wars Team! Vai iniciar um ponto positiva da equipe, a Galoris que faz essa chegada. A gente chegou a falar que esperávamos trazer essa agressividade. A STA está preparada, pega esse ponto inicial, a FTX já faz duas eliminações, então começa a preocupar com a rotação, mas ainda assim a gente nota a Galoris está com um pace um pouco mais intimado. Exatamente, vai se posicionando ali, colocando pressão. O time da Galoris tentando invadir ali, trocações. A gente vê o Clavizeira na tela para vocês. Preparando, buscando eliminações, tentando encontrar ali alguém perdido passando. A gente vê o deslize do Ren, estão ali só aguardando o domínio lá no meio. O filme brasileiro preparado. A primeira eliminação já foi, já leva também o FT, o Ren consegue eliminações. O time brasileiro começa bem também, Joy! A paz está acontecendo, o break aconteceu, os 14 segundos restantes estão nas mãos da Galoris. Agora se enrola o break, mas olha como já está posicionado o próprio Fabrizeira já no P2. Ele que vai avançando essa rotação, começa a controlar com a equipe. Já tem ali Hunter Killer para pegar essa informação. E o setup já está preparado para a Galoris permanecer nesse P2. É isso aí, o P2 está ativo, a galera já está por lá, já está chegando. O time brasileiro pegou até o finalzinho ali a pontuação do P1. Vai para o P2 agora, vai bater de frente com o time da Star Wars. Já vemos ali o Globo tentando eliminação, conseguiu derrubar mais um jogador. O Foken foi de Deise, consegue ali o New York levar agora também, devolveu. Não pode deixar as trocações serem vantajosas para eles, né Joy? É isso, a FD fez mais uma vez, quatro kills seguidas. Ele está ocupando um pouco aqui a Galoris, né? Apesar dessa rotação antecipada que a Galoris puxou, eles fizeram um break, ficaram no ponto. Mas agora tudo certo e já está novamente nas mãos da Galoris. Vai dominando, vai conseguir eliminações, três seguidas, duas do Foken, duas do Lucas. Incrível jogo, o Rey vem derrubando, derrubou o Klaib. Foken leva mais um, Mikhail que também puxa. Eles estão on fire hoje, Joy. Mais uma vez a rotação está acontecendo, o Pabideira puxa essa rotação. A responsabilidade é dele, já aciona ali o P3 para segurar, né? Antes do relógio abrir, antes desse P3 ser aberto, ter iniciado. Agora a gente nota a rotação da ST acontecendo. Vai sendo interceptado. E olha só o controle de mapa que a Galoris está trazendo. Apesar deles não terem todo esse peso ali no meio do mapa, ainda assim eles se antecipam e se preparam com o P3. Estão trabalhando ofensivamente, buscando o próximo ponto. Importante para que possa sair na vantagem também. Mas sem deixar o ponto anterior para o time da Star Wars com segurança, com tranquilidade. Sempre tem alguém lá buscando e marcando. As eliminações vão rolando. O Rey consegue derrubar a segunda eliminação de seguida do Rey. Lucas vem derrubando também o incêndio. Vai de vez incêndio. Três operadores acionados na mão da Galoris nesse momento. Equalizer do Fock fazendo um papo. Meu Deus! Ataque do Fock. O Fock tá um absurdo. É um monstro. Fock tá on fire. Quatro eliminações na mão dele com o Equalizer. Na sequência mais dois abates com a granada. Então trabalha muito bem. O Reykete agora trouxe esse Purify. A marcação da Galoris tá muito bem setada. Vai ficando complicado agora para a SDE. Eles que já agora vivam esse espaço da Ata. Ataque dessa parte que não conseguiu concluir. E já migram para o outro ponto. Já estão buscando ali a outra possibilidade de pontuar mais ainda. Já prepara ali o setup também. Vai defender. Vai assegurar. Evitar que o time da Star Wars chegue junto. Ali o time já chegou. Já tem a marcação. Eliminações acontecendo. O Xad consegue derrubar ali o time brasileiro. O Lucas caiu. O Reykete também. Agora é o momento de tentar pontuar ali. Tirar os jogadores da Star Wars por ali. Vemos ali na tela para vocês. Agora a invasão. Chegando para tentar dominar. O Lucas consegue a eliminação. Levou para cima do Xadab. Reykete muito preciso nesse momento. Agora o Centro pode prejudicar. Ele traz a máquina de guerra. Começa a punir essa chegada da Galoris. Não foi tão efetiva. Já que a Galoris está se preparando para fechar esse espaço. A gente notava a pontuação da SDE começando a elevar. Mas ainda assim é uma Galoris que tem a sequência de controles em rotação. É isso aí. Agora tentando ali pensar a melhor forma de entrar. Entrar juntinhos. Tentando eliminações. Consegue derrubar. O Falk eleva o Sterling. Consegue tranquilo ali uma eliminação. O time da Star Wars agora vem numa sequência boa. Consegue algumas eliminações. Ganha terreno ali. Defende a entrada. E agora já vão começar a procurar o novo ponto para buscar mais pontuação. Quase 100 ali. A meia cinto, Joy. Rotação acontecendo, mas olha como trabalha bem, tá? Lucasinho brigou por esse ponto ainda. Quiseram ficar com os segundos finais. A rotação foi antecipada pela SDE. Pela primeira vez desde que rodou. Na EP5 já foi alcançado. Estão indo bem à frente disso. Já cruzaram a mira. Colocaram quatro homens para fazer essa defesa. Então, pelo jeito, estão com um pouquinho de insegurança. É, agora a Star Wars está tentando antecipar também para pontuar rapidamente. Preparar o setup. Segurar ali, né? A gente vai vendo a tentativa de entrada do time da Galoris. Buscando. Lucas eliminou o Xadap. Babzeira consegue derrubar o incêndio. Levou o Focker também. Já levou o dele. Eliminações acontecendo. Muita briga lá no meio. O Ren consegue derrubar o Clove. Vai dominando ali. O time brasileiro consegue dominar aquele ponto. Sensacional. A primeira rotação é dominada pela Galoris. Todos os breaks que eles estão tentando praticar dar certo. O Lucasinho vem impressionantemente fazendo quatro eliminações. De novo, o Focker trabalha também com o SR9. Vai encurtar esse dano para cima. Já tem rotação antecipada nas mãos do Babzeira. Babzeira também junto com o Focker trabalhando pelo mapa. Para contribuir nessa evolução de pontuação. Exatamente. 23 kills na mão do Lucas. Buscando bastante. O Focker incrível. Buscando eliminações também. Vem para mais uma. Focker. Garra acionada. Drone e Caçador mais uma vez. Tendo ponte aí para essas kills. Olha o Mihawk trabalhando com a garra. Ninguém passa no novo P1. É isso. Domínio total pelo menos por enquanto ali. O meio está dominado. Travado ali. Segurando bem. Vem pelas costinhas ali. Tem que tomar cuidado. O domínio. Vai tentando assegurar a entrada. Ninguém passa. Nada passa ali. O Lucas está incrível. Já levou três. Mihawk faz a dele. O Vem também leva. E... Que balança! Que o feed totalmente nas mãos da Galoris. Agora a pressão da STF começa a ser pegada. Eles não estão conseguindo pontuar. Puxaram o máquina de guerra. Foi negada. A Pabizeira está no pixel. Está marcando, esperando a descida. Aqui o Vem para a mão dele. Trabalha bem demais. É, sequenciais do Lucas derruba dois. Pabizeira também puxa. Vem em domínio total do time brasileiro. 180 passando. Já vai tentando antecipar no próximo ponto. O time da Stowart. O time brasileiro já começa a rotacionar também com o controlador. E já vai tentar dificultar a entrada. Já consegue eliminação. O Focken levou dois. Absurdo o que o Focken está fazendo. Vai de vez em neném. STN no momento não consegue segurar uma ancoragem. Eles estão com top lead. Estão colocando os homens para entrar dentro do objetivo. Enquanto isso a Galoris está rotacionando. A ancoragem fica na mão deles. O respawn também é deles. E aí o break acontece. E mais uma vez a Galoris passa na frente. É, na frente ali agora quase chegando a 200 pontos. A gente vai entendendo. Olha a eliminação. O Lucas pegou de costinha. Foi o segundo. Incrível. Maravilhosa. A torcida vai à loucura. Joy, não tem como, né? Chegamos em 200 pontos para a Galoris. Eles que trabalham bem demais. Até então nenhum gap foi identificado pela STL. Estão tentando duelar dentro desse mapa. Estão tentando ser superiores. Estão tentando entender alguma estratégia. Mas não conseguiram. Estão sendo lidos aqui pela Galoris. Exatamente. Está tranquilo. Está favorável para a gente. Vamos embora. Tem possibilidade. Já dá para estar por ali. Tentando buscar ali, encontrar. O Lucas aparece. Já arremessou ali. Vamos ficar de olho. E Hulk na tela lá. Nossa, trocação ali. Acabou não sendo favorável para ele. Acabou caindo. Temos ali o FDX. De olho para ver o que acontece agora. Já vamos posicionando para o próximo ponto ali. O time da Star Wars já está por ali. O time brasileiro vai subindo. Agora, momento bem próximo de fechar. É importante o fechamento. Tem que acontecer. O clavezinho na tela para vocês. O clave levou ali. Fez a bola com a segunda para a viseira. O rei devolveu. Derrugou o clave. Aqui não. Não tem como. O Focken mandou mais um. O clave foi dormir, neném. Já levou mais um. Eliminações acontecendo. A troca está ali no meio para dormir naquele ponto. O time brasileiro buscando, né, Joy? Está buscando bastante. Esse tem que agora comece a acionar os seus operadores. A gente anota até um ritmo da galera diminuindo para que dê tempo desses operadores serem gastos e eles fazerem esse break com mais tranquilidade. Mais uma vez, máquina de guerra nas mãos do incêndio e pode ser negada a qualquer momento porque a Galerys está esperando o momento exato de realizar o break. É, tentar entrar para fazer o break ali na boa. Sem desespero, né? Com tranquilidade ali para poder fechar o jogo. Vamos ficar de olho. Já vamos posicionando no próximo ponto. Inteligência, estratégia. Vai montar ali o seu setup e aguardar. Vamos ficar de olho no que acontece. Preparados ali o time brasileiro. Está aí na tela para vocês o Mihawk consegue a eliminação para cima do Shut Up. O famoso quem conhece sabe a Galerys, eles já estão se preparando no P2. Agora é o momento exato que eles querem encerrar a conversa. Então eles estão aí com a faca e o queijo na mão. Tem máquina de guerra, tem pistolador acionado. Tem que o feed nas mãos da Galerys. A encerração vem a qualquer momento. Para fechar o primeiro set, Fight Base. É GG. É bom! Sensacional! O trabalho que eles trouxeram agora a controlar do início ao fim a confiança que eles precisaram. Quem conhece sabe que a Galerys dá essa palma de respiro, mas quando é para encerrar a conversa, acontece. Brenda, Ovo e Neves, o que vocês acharam? Primeiro mapa é brasileiro! Primeiro mapa é brasileiro!